Marcos, eu vou também acabar. Estamos preparados? Estão prontos. Mas podem se juntar mais um bocadinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, três. Obrigado. Estes são sempre efêmeros e como só pôr o clube a honra de tocar o sim, achámos que para simbolizar o 20º aniversário seria simpático ficarem com uma recordação que pudessem ter nas secretárias e no âmbito do wellness e de vos convidar todos a beberem água e não gastarem os copos de plástico que existem junto à máquina, podem retirar cada um uma caneca que é o possível do 20º aniversário da Interbolsa. Como uma forma de assinalar o evento e de vos permitir a recordar de uma forma mais presente este momento. Portanto, depois podem passar então para o corpo do outro lado. A idade de colocar a agenda do e-mail. Não, 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 nem que custe justo.